Música Aba os olhos sobre o mesmo tempo todo dia Outra vez Mas roda e calma no relógio a gente tá vazia São dez pra seis Outra morte do meu rei Tá fazendo aniversário Será que eu vou chegar Chegar é o fim de mais um calendário Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tudo sempre vai Eu não sei 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 Eu não sei